O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Educação firmaram um acordo para incentivar a agricultura familiar. A Lei de Alimentação Escolar determina que 30% do valor repassado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam destinados à compra de produtos de pequenos produtores e sem a necessidade de licitação. Entenda como esse acordo vai funcionar. O objetivo é incentivar as escolas, o município e o Estado a comprarem os alimentos produzidos por produtores familiares. Através da parceria feita entre a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ministério da Educação, serão realizadas atividades que visam ampliar o acesso ao mercado da alimentação escolar pelos agricultores familiares. O ministro Milton Ribeiro destacou que 46 milhões de crianças recebem merenda escolar. A partir de setembro, vão ter seminários estaduais e regionais para estimular a participação de pequenos produtores no Programa de Alimentação Escolar. Essa prática vai contribuir com a economia local e gerar empregos para os agricultores. A partir de setembro, vamos ver! A partir de setembro, vamos ver! Obrigado.